Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Quem estava com saudade de vlogginho assim, dia a dia? Ninguém, né? Semana passada teve toda a semana inteira. Mas, gente, não adianta, né? Rotina. E a gente está aqui para dividir com vocês, entendeu? Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bora começar nosso dia. Hoje é terça-feira. Então é um dia bem bonito por aqui. Só que, meu Deus, a gente precisa de chuva, hein? Vamos fazer umas preces aí para chover, gente. Tá muito seco. Acabei de dar uma suada no nariz, saiu uns cratera daqui. Cratera não, craca, sei lá. Enfim, bora começar nosso dia, não é mesmo? Vou fazer almoço para a gente. Depois tem que dar uma organizada no closet. Ontem a Lilian veio, então a casa está limpíssima, cheirosa. Mas tem que dar uma organizada, né? Preciso dar uma trabalhada também. Fazer umas coças. E vocês estão convidados a passar o dia comigo, não é mesmo? Então, eu nem vou falar o se inscreve e tal. Se vocês já estão cansados, mas se inscreve, poxa vida. Se é novo ou nova aqui, ó. Só clicar aqui embaixo, se inscreve no canal. Vai lá me seguir no Instagram também, o link está aí embaixo. Então, as coisas do sempre, sabe? E é isso, bora começar nosso dia. Vou adiantar a comida aqui, que eu já estou ficando com fome. Então, cheiro de comida da vizinha, que está uma beleza. Então, bora lá começar a cozinhar e começar nosso dia. Ontem o Marcelinho lavou toda a louça. Ele fez brigadeirão ontem, gente, que a gente tem para desinformar hoje. Que delícia. Já tem receita aqui no canal, tá? Esse brigadeirão do Marcelinho é tudo. E aí, o almoço está aqui, ó. Vou fazer linguiça. Vamos dar uma gerança à geladeira. Então, vou guardar essas coisas aradas, mas só depois. Vou colocar a linguiça para fazer primeiro. Vamos lavar essa loucinha, porque aí já vai adiantando, né? Senão a gente para para lavar a louça e arrumar a cozinha e não faz o almoço em tempo. Então, vou primeiro colocar as coisas para cozinhar e tal. Depois a gente faz isso. O que é uma castanha de caju aqui, gente? Coisas de massa amolada. Deixa eu pegar a nossa linguiçinha. Aí, vou fazer com uns leguminhos. Leguminhos. Batata, cebola e tal. Deixa eu já ligar o forno também. Preciso falar do forno em breve, né, gente? Mas, olha. Estou amando. A única coisa ruim, ó, é que a frequência dele, da máquina, são diferentes. Então, fica coisando aí para vocês. Mas, nossa, estou cada dia mais apaixonado nesse forno. Vou botar 180 graus com o coisinho atrás. Eu estou viciado em usar sempre com o ventiladorzinho atrás. Aí, deixar ele aquecendo. Enquanto isso, a gente vai montando aqui a nossa linguiça. Bom, então, acho que eu vou usar essa travessa mesmo que está aqui. Já está ali para facilitarem essa vida, não é mesmo? Vou botar uma faca. Vamos cortar aqui a embalagem. Gente, minha linguiça favorita. Na brasa da Perjão. Essa linguiça é muito gostosa. Tanto para fazer na grelha, para fazer na air fryer, para fazer no forno. Então, eu gosto bastante de fazer no forno, porque eu acho que fica saborosa. E aí, eu coloco os leguminhos junto, né? Aí, tudo pega o gosto. Então, eu vou só soltar os gominhos aqui. E é bom que, ó, já vai ter linguiça para bastante tempo. A única coisa ruim é isso. Porque eu acho que esse pacote podia ser um pouquinho menor. Porque, né? Para duas pessoas é muita coisa. Mas, depois, ela dura bastante tempo também na geladeira. Então, é mais de boimas. E, então, vou soltar. Não me furem a linguiça, hein? Senão, ela vai ficar seca. Então, só vou soltar os gominhos mesmo. Podia até ter pego um negócio maior, viu? Para fazer o que eu quero fazer. Deixa eu colocar as coisinhas todas. Mas, vai dar certo do mesmo jeito. Já jogar isso aqui. Os cachorros estão aqui, ó. Tudo brincando nas minhas pernas. Deixa eu passar a minha tábua. Nossa, estou com uma fome de leão. Não sei de onde surgiu. Mas, estou. Aí, ó. Pegar a cebola. Está tão pequenininha essa cebola que eu vou usar duas. Mas, se eu tiver um cebolão aí... Bom, é a gosto, né? Neste caso aqui, a cebola vai ficar assadinha, gostosa, docinha. Então, se você gosta bastante, põe bastante. Você não liga tanto, não põe tanto. Vou colocar duas, porque a gente gosta de uma cebola aqui em casa. Nossa, além dela estar pequena, a casca está difícil. Aí, ó. Você perde metade da cebola, né? Neste caso, porque ela já é pequena. Vou cortar no meio, só. E aí, você coloca junto ali para cozinhar todo mundo junto. Aí, eu vou botar batata também. Tomate. Fica tão gostoso. Para comer, assim, com arroz e feijão. Só que eu não tenho feijão. Então, hoje, só teremos arroz mesmo, entendeu? Vocês estão vendo as coisas que eu estou fazendo? Gente! A pessoa está meio para o lado e para cá, hein? Agora, vocês vão ver, né? Eu estou aqui, falo, falo, falo aqui. E não estava aparecendo. Mas, agora foi. Ajeitei. Desculpa. Desculpa aí. Essa aqui vai cortar em quatro, porque ela está maiorzinha um pouco. Aí, deixa eu buscar batata. Bom, então, vamos lá. Vou descascar a nossa batatinha. Esses dias me perguntaram lá no Instagram qual eu tenho ensino de cozinha que eu não vivo sem. Descascador, gente. Eu não sei descascar as coisas sem isso aqui. Eu arranco metade da casca. Aí, vira uma batatinha desse tamanhinho assim, ó. Não sobrevivo sem descascador. Tudo para mim. E aí, ela também não está tão grande. Então, eu só vou cortar na metade. E vou espalhando ali. Bom, então, eu já coloquei as batatinhas também. Agora, eu vou pegar os tomates. Depois, a gente já joga essas cascas todas juntas. Peguei dois tomatinhos ali. Vou dar uma lavada neles, que eles ficaram ali na jaladeira, na gaveta, né? Por mais que eu tenha guardado já lavadinho. Então, o que a gente vai fazer? Vai botar o tomate com tudo, tá? Só vou partir ele aqui assim, ó. Olha que delícia. Aí, ele fica assadinho, gostoso. Gente, vocês têm perguntado? Muita gente tem comentado do saleiro. Ali da... Perto do fogão. Eu já vou mostrar ele e contar a história dele, tá? Segura aí que já falaríamos sobre. Nossa, sério. Do nada, um monte de gente resolveu comentar. É que em São Paulo, ele já existia, mas ele ficava guardadinho dentro do armário. Então, acho que aqui, como fica ali em cima, né? Vocês estão prestando mais atenção. Bom, coloquei aqui todo mundo. Vou pegar um pouquinho de azeite. Vou colocar o tiquito de azeite. Vou pegar o sal. Esse saleiro aqui, ó. Vocês tanto perguntam. Deixa eu aproveitar que ele tá aqui, né? E contar a história dele pra vocês. Esse saleiro, gente, na verdade, eu ganhei. Há muitos e muitos e muitos anos atrás. Da L'Oreal. Foi um presente de Réveillon que eles deram. De final de ano. Porque era pra o sal atrair coisas positivas e tal. Então, ele é da Oxford, tá? Quem quer saber, ele é da Oxford. A Lecruzé, eu sei que tem um no mesmo modelo. Só que é bem mais caro, né? Não sei quanto é que custa esse. Mas, com certeza, a da Lecruzé é bem mais caro. Ele não é pesado. Ele é, tipo, porcelana. E eu acho que lá em Porto Ferreira, às vezes, você encontra também. Dependendo da marca e tal. Mas, é isso. Cabe um quilo de sal aqui. Aí, você só vai pegando aqui com a mãozinha. Ou com uma colher, como você preferir. Eu acho super prático. Ele fica aberto o tempo todo, né? Mas, a gente não tem problema com o bicho aqui, nem nada. Então, ele fica ali em cima o tempo todo assim. Não tá dando pra mostrar muito bem, né? Aqui, ó. Aqui, aí deu. Aí, tem esse buraco aqui que cabe à mão da gente certinho. Eu gosto bastante dele. Eu acho que ele, além de bonito, né? Enfeitar. Ele também é bem prático. Bom, aí, peguei ali também o alecrim. Vou colocar um pouquinho. Que eu acho que super combina. E vou colocar também um pouquinho de páprica defumada. Bom, pronto. Aí, já temperamos todo mundo. Vou dar uma mexidinha aqui com a mão mesmo. E jogar tudo pra fora. Só pra sujar a bancada que tava limpa, sabe? Vamos mexer todo mundo. Que aí, também, já vai pegando gostinho. Já estou salivando aqui, meu povo. E aí, está ótimo. Se quiser, pode botar a manteiga também. Mas, por enquanto, eu vou colocar isso. Aí, depois, se eu achar que precisa de um pouco de manteiga, a gente coloca. E duas opções. Ou você cobre, né? Como eu vou usar a batata e eu quero que vá um pouco mais rápido. Eu vou colocar um papel alumínio por cima. Mas, do contrário, você pode colocar só a linguiça. E aí, a batata cozida e tal. Que super funciona também bem. Aí, já tinha deixado, né? Nosso forno ali pré-aquecendo. E aí, vou levar pra lá por uns 40 minutinhos. E depois a gente tira pra dourar. E aí, agora, enquanto a linguiça tá lá no forno já, assando. Vou adiantar um arrozinho rapidinho. E arrumar a louça também. Que daí a gente já deixa tudo no esquema pro almoço, né? Bom, agora, enquanto as coisas cozinham ali, o arroz, a linguiça já tá no forno. Deixa eu dar uma olhada aqui, né? Guardar essa louçada. Lavar a outra louçada. Nossa, pior que eu acho que tá cheia lá pra lavar a louça. Não, a Lilian desaciu. Ai, gente. Lilian. Acho que agora ela tá assistindo os vídeos. Entenda, você é duro. Muito obrigado. Cuida da nossa casa também. Graças a Deus, né? Gente, vocês tão vendo os videozinhos, os reels que eu tô postando lá no Instagram? Tô me empenhando, hein? Pra virar uma pessoa dos videozinhos. Vamos ver. Só que também preciso da ajuda de vocês, hein? Tem que ir lá, dar like, comentar. Que assim, as marcas ficam de olho. E a gente fecha mais coisa, porque, né? Ai, ai. A pessoa aqui se ferrou. E precisa comprar agora um computador. Inclusive, quero ver se na quinta-feira eu vou ver isso. E ai, eu levo vocês. Pra gente ir dar uma pesquisada de preço. Ah, mas tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom. Vamos reclamar, temos saúde, estamos trabalhando. E é isso aí. Não precisa quebrar tudo, né? Descornando. Ai, eu vou guardar esse mixer também. Começar, eu pego ontem pra usar. O Zé que tá animadíssimo lá no sofá, gente. Pulando que nem a doida. Aí, ó. Deixei cor de flor aqui pra fazer no... Como chama? No vapor ali. Deixa eu colocar lá. Antes de começar a lavar a louça. Eu uso a cuscuzeira, gente. Porque não é muito, ó. Tem pouquinho cor de flor. Aí, rapidinho, eu faço ali. Aí, agora sim. Chega de enrolação, né? E vamos lavar a louça. Preciso repor aqui de detergente, ó. Mas como acaba rápido isso aqui. Pronto. Show. Já repus. Voltando. Foi um litro inteiro de hoje. Geralmente sobra um pouquinho. Senão tá bem vazio. Vamos lavar os copos primeiro. Eu sempre começo pelos copos. Vocês têm essa de, tipo, lavar primeiro algo em específico? E aí, ó. Enquanto a gente vai lavando aqui, deixa eu contar. Ontem a gente assistiu os filmes de... Da Suzane von Richthofen, né? Da Carla Dias e tal. Aliás, achei, assim, as interpretações bem boas. E a gente assistiu na ordem. Tá todo mundo falando na internet, né? Pra assistir primeiro o menino que mataram... Que matou meus pais, depois a menina que matou os pais. Que primeiro é a versão da Suzane, depois a versão do Christian. Não. Do Daniel. Sempre faço confusão. E, gente, que loucura, hein? Que loucura. Duas versões, assim... Bem divergentes uma da outra. Até coloquei lá no Instagram. Pra perguntar, né? Quem tinha assistido e tal. Em qual versão vocês editavam mais. Então, se você já assistiu também, me conta embaixo. Eu acho... Eu... É... Não... Bom, também não tem muito spoiler pra dar, né? Porque todo mundo já sabe, na real, o que acontece e tudo mais. É só... É... Uma listagem de fatos e as narrativas e tal. Mas eu... Acho que são tudo biruta. Entendeu? Tudo com a cabeça fraca. E que acabou, né? Tendo essa junção aí de pessoas do mal. Que acabou resultando no que resultou. Porém, a versão, assim, no geral, que mais me... É... Como é que fala? Que me convenceu. Foi a versão dele. É... De que... Bom, aí eu não vou falar porque vocês vão ter que assistir. Mas a dele, acho que me convence muito mais do que a dela. Porque é muito complicado, assim, imaginar que a pessoa do dia pra noite mude opinião e tome a atitude que ela tomou. Então, acho que realmente não era uma coisa ali da noite pro dia, não. E acho, assim... Oi, filha, desculpa. Deu um coioca, uma coisa. Acho que ela é uma pessoa extremamente manipuladora, né? É só assistir aí algumas entrevistas que ela já deu na TV e tal. E... Completamente dissimulada. Uma psicopatinha mesmo, né? Mas, enfim... Uma loucura. É... Agora, palmas para os atores, viu? Carla Dias tá ótima. O menino que faz Daniel também é bem bom. Achei bem... Bom, só o Salva também, eu tenho que ser bem sincero. Mas achei bem interessante. Assistimos os dois ontem. Triste, né? Mas... Enfim, interessante. E aí, agora... Estamos órfãos de novo de coisas para assistir. Ah, a gente assistiu também... É... A 10ª temporada de American Horror Story. Que, na verdade... Vai ser dividida em duas, né? Aí, a primeira... A gente matou no sábado. No domingo. É... Achei bem interessante, ó... Eu não sou do terror, né? Tem algumas temporadas de American Horror Story que eu não vejo. Tipo, o hotel com a Gaga, não consegui ver. Deixa eu só olhar meu rosto aqui. Mais um pouquinho. Tem algumas que eu não consigo, porque eles são um pouco fortes, assim. Eu não gosto de tomar susto e tal. Mas, Coven, eu já cansei de falar para vocês, que é a 3ª, minha favorita. Eu amo. Aí, depois, Apocalipse, né? Que é a continuação, que é a 9ª, se eu não me engano. Tem Circo do Horror também, Freak Show, que é a 4ª. E aí, a 10ª. Eu achei que, assim... Dá para assistir também, sabe? Não é de susto. Não tem tanta coisa, assim. É... Porém, já acabou essa primeira parte, né? Como eu disse, vai ser dividida em duas. Então, já acabou essa primeira parte. Não sei se eu amei o desfecho. Mas acho que vale a pena, assim, para passar o tempo, vale a pena assistir, sim. Se você gosta desse tipo de coisa, né? De ir marcando horror story e tal, você está passando no Star Plus. Achei interessante. E o que mais que eu tenho para dizer? Então, comenta aí. Está todo mundo falando daquela série coreana, que eu esqueci agora. Sexto Round, um negócio assim. Estão assistindo? Já assistiram? Me contem. Se vale a pena? O que vocês estão achando? Não sei se é muito o meu estilo de série. Mas, pior aqui, né? Faz salto. Ainda mais que o YouTube, ultimamente, ó. Eu entro aqui para procurar vídeo, porque eu sou a pessoa do YouTube, né? Eu vou lá nas minhas inscrições. E vou caçar vídeo para assistir. Só que estou achando meio fraco de vídeo, ultimamente, aqui. Não sei o que está acontecendo. Ou, tipo, os assuntos não estão me agradando. E eu estou muito exigente. Ou, realmente, o povo está postando pouco, porque... Não tenho visto muitos vídeos. Cadê meu Cif? Lilian veio ontem limpar, né? Eu contei para vocês. Daí, eu não acho as coisas. Espera aí. Pronto. Achei. Estava ali na lavanderia. E é isso, então. Me contem o que vocês estão assistindo de série. O que tem de coisa boa. Eu preciso, na verdade, terminar de ver novos desconhecidos. Que não terminei. Porque o Marcelinho desistiu. E aí, eu acabo desistindo também. Mas eu quero terminar de ver. Porque eu vi que é boa. Gossip Girl saiu, né? Só volta em novembro. Uma chateação. Mas tá bom. Bom, o almoço já está adiantado. E daqui a pouco eu mostro para vocês. Ó, então, temperei a cor de flor. E eu gosto de temperar quente. Porque eu acho que vai ficar mais gostoso. Temperei com vinagre de maçã, azeite, sal e orégano. Fica uma delícia. Aí eu vou botar na geladeira. Eu amo o que? Bom, acabaram de interfonar falando que tem umas coisinhas lá embaixo. Acho que eu vou lá buscar. De pijama mesmo. Não vou trocar de roupa agora. Não tem como. Então eu vou de pijama mesmo. Vou lá ver qual é que é. O que temos de novo. Fui lá de pijama. E aí deu o que? Foi uma péssima escolha. Só tem um elevador funcionando. Aí tinha fila de gente lá embaixo para entrar no elevador, né? Porque só está subindo tipo um para o apartamento. E eu fui lá sambando de pijama, chinelão. Mas peguei as caixinhas. Estou abrindo aqui. Eu já mostro para vocês. Fiquei com o moço da água. Fiquei com a moça do não sei aonde. Ai, ai. Espera aí. Vamos abrir as duas. As duas caixinhas. E eu não faço ideia do que sejam. Hum. Eu esteja do que eu vi, hein? Too Faced. Bem embalado. Ai, que delícia começar o dia assim. Espera aí. Começar o dia é muita coisa, né? Que hoje já começou por tempo. Deixa eu jogar ali o papel no lixo. Aliás, já jogo. Vamos. Vou abrir essa daqui primeiro. Querido Lu, para manter a pele saudável e com vista, é essencial uma limpeza profunda. Principalmente após a maquiagem. Por isso, te enviamos o Radalabo Cleansing Oil. Que limpa a pele enquanto hidrata. Retira com facilidade até maquiagens à prova d'água. Sem herder os olhos. Acredita? Esperamos que goste. Beijos, equipe. Radalabo. Roto Brasil. Que demais! Eu nunca testei nada da Radalabo, sabia? Mas eu morro de curiosidade. Tem óleo de jojoba e óleo de oliva, ó. Cleansing Oil da Radalabo, que é essa marca japonesa. É japonesa mesmo. Eu acho que é japonesa, né? Aquele aqui que fala besteira. Sou doido para testar a loção deles também, que dizem que é mara. Então vou testar e depois eu conto para vocês. E tem caixinha da Too Faced. Que demais! Gente, que caixa linda. Vamos ver o que temos aqui dentro. Estou curioso. Ah! Eu acho que eles andam vendo as minhas coisas. Eles lançaram Lip Injection Lip Gloss. Com 16 tons suculentos e multidimensionais, o Lip Injection Lip Gloss tem efeito plumper, acabamento glossy e suaviza as linhas de desidratação desde a primeira aplicação. Seu efeito imediato deixa os lábios mais preenchidos e hidratados instantaneamente, pois vem com a mesma tecnologia do nosso icônico Lip Injection. Você que já é fã dos nossos plumpers vai se apaixonar ainda mais. Que demais! Eles mandaram duas cores. Eu amei! Vocês sabem que eu amo Lip Injection, né? Ó, eles mandaram aqui duas cores. Tá focando, meninas? Essa aqui é a Secret Sauce Molho Secreto. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. E depois eu quero mostrar lá no Instagram. Eu amei Tufaic, obrigado! Olha que coisa linda! Gente, que embalagem mais perfeita! Depois eu vou fazer post lá no Insta também, no Feed. É assim que eu testava, fotografar pra fazer. E esse outro... E esse outro se chama The Big Hoops. Não, The Bigger The Hoops. Hoops eu não sei o que significa. The Bigger é o maior. The Hoopers... The Hoopers? The Hoops. Não sei, vou pesquisar. Que é tipo um... Coisinha de boca, assim, ó. Foca a câmera! Aê! Gente, que lindos! Obrigado, Tufaic. Eu amei! Vamos pesquisar o que é? Que eu adoro descobrir palavras novas. Peraí, gente, hein? Como é que é mesmo? Vou aprender nada, né? Porque a pessoa já esqueceu de novo o que é... Como é o nome da palavra? Hoops... Tradição. Aros. Que interessante. O maior... O arco. Deve ser por causa do arco do cupido, talvez? Não sei. Mas é isso que significa. Muito obrigado, Tufaic. Amei, amei as novidades de hoje. Obrigado. E olha isso, gente. Que delícia. Tomatinho. Ai, que mara. Arrozinho fresquinho. Vou pegar minha salada, mas talvez eu vou que não vai comer que vai começar a dieta. Então, eu vou almoçar que eu estou morrendo de fome. Almoçado. Já dei uma geralzinha aqui. Depois guardo a louça. Agora deixa eu levar tripéias que eu vou pro quarto. Porque eu preciso guardar roupa. Ó, tem várias roupinhas aqui. Tem roupa fora. Vou dar uma geral aqui, né? Organizar. E depois vamos ver se eu gravo um Reels. O que eu vou fazer. Bom, bora lá arrumar essas coisas então. Guardar tudo. E depois, não sei. Acho que eu vou inventar algum Reels. Alguma coisa pra gravar. Porque não tem nada pra fazer. Ai, gente. Tédio. Comida não dá pra fazer. Já fiz. Mas ainda resolvi fazer dieta. No caso, tá arrumada. Porque chega uma hora que não tem mais o que fazer, né? Bom, meu povo. O negócio é o seguinte. Vamos dar uma animada, né? Porque senão a gente fica aí sem nada pra fazer. E se entrega pro nada pra fazer. Então vamos inventar coisa pra fazer. Peraí que eu já tô voltando. Vou dar uma ajeitada na minha barba. Por motivos desses. Tô com preguiça de ir no barbeiro. E no Marquei também, né? Então vou dar uma ajeitadinha eu mesmo. Porque eu quero gravar um Reels. Esse mês, né? Outubro. Esse mês que tá chegando. Vai ser Halloween. Então eu quero tentar já produzir alguma coisinha. Faz tempo que eu não faço mais maquiagem doida. Então vamos lá. Primeira coisa. Maquininha. Eu uso essa aqui da Philips. Que eu não vou saber agora dizer pra vocês. Talvez MG7715. Acho que é isso. Ela tem vários pentinhos. Mas eu uso o basicão mesmo. Então eu vou baixar todo mundo. Antes de fazer aqui embaixo. Então o primeiro passo. Maquininha. Bom. Já baixei a barba toda. Agora eu vou vir com a maquininha no zero. Pra gente delimitar aqui onde eu quero tirar totalmente os pelos. Bom. Resolvida essa parte. Nossa. Tô cheio de cabelo. É. O que eu vou fazer? Eu gosto de usar dois produtinhos antes da lâmina. Um olhinho de barbear. Então tem esse aqui da Natura. Que é super cheiroso. Uma deliçinha. Aí eu pego um pouquinho dele. E passo nos lugares que eu pretendo usar a lâmina. Porque isso aqui ajuda a correr melhor a lâmina. Facilita além da espuminha. Se quiser só usar o olhinho também dá, tá gente. É que eu gosto de usar os dois. Só desses. E aí então ó. Espuminha da Gillette. E aí. Aqui e aqui embaixo. Gosto de fazer a barba? Não. Prefiro fazer no barbeiro? Muito. Mas quando a preguiça bate. A gente se vira né. Tem que se virar. Não tem jeito. Outra coisa importante. Lâmina nova. Troquei antes de começar a fazer. Esse aqui é o Sensitive da Gillette que eu adoro. E eu tenho muita irritação aqui embaixo. Então eu evito de ficar tipo em todas as direções e tal. Então geralmente eu vou assim só pra baixo. E vou tirando os peritos. Simples. E objetivo, entendeu? Aí já deixa que limpinho. E pronto gente. Terminei. Agora vou avar o meu rostitos. Que eu tirar a craca. E depois vamos especer um hidratante. E pronto gente. Já passei um pós barba. Já estou com a barba pronta. Agora vou editar o vlog do final de semana. Antes de gravar o vídeo. Porque o vídeo não tem pressa né. Agora o vlog eu preciso coisar pra hoje. Então vou resolver isso antes. E depois eu venho pra gravar o vídeo. O Marcelinho chegou da academia. E... Ele vai se... A ironia do destino. Eu voltei a malhar. Eu não vou comer o brigadeirão que eu fiz. É. Ontem ele surtou e fez um brigadeirão. Mas isso foi antes de eu surtar. Só que aí tá lá na geladeira né. E eu tô o que? Lombrigado. Daí eu quero brigadeirão. Aí vai desenformar o brigadeirão pra comer. O que que é? E você vai ter que comer sozinho. É só passar um telefonex pra Marinex. Que em dois segundos ela tá aqui. Ah, a Marinex é a metadex em Marinex. Em dois segundos ela chega aqui. Mas comprou ele descascado. Olha que delícia. Tem granulado? Tem. Eu amo o brigadeirão do Marcelinho. O melhor brigadeirão do mundo. Tudo. Enquanto ele vai soltando ali. te falar em que eu ia agora no Mercado Livre. Comprei Ring Light. Pra ver se melhora um pouquinho os vídeos. Quando a gente for fazer make. Essas coisas. Até pra tipo se eu quiser gravar em algum outro lugar. Que a luz não esteja tão boa. Porque a softbox é muito trambolhão né. É. Estão lá na chácara. Qualquer coisa eu vou lá buscar elas. Ah, peraí. Deixa eu mostrar. Normalmente ela demora pra cair. Ah, você quer em outro? Não. Quer num pratinho menor? Não, pode ser nesse aí mesmo. Ai, que delícia. 20 a 0. Isso é também nem pra soltar o negócio. Não soltei. Cuidado que você vai bater no prato. Você vai quebrar esse prato. Eu vou ficar bravo, hein. Tem que dar uma soltadinha. É, estraga ele. Ô, Mr. Teimovia. Agora foi. Olha como ficou a lateral. É style. Ai gente, que delícia. Agora cadê o granulado? Não tem. Você acabou de falar que tinha. Louca. Vou botar água nessa forma aqui. E é preto e branco ainda. Que delícia. Olha isso. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Enquanto isso, tô aqui editando o vídeo. Como eu tava dizendo naquela hora, comprei umas luzinhas pra ver se melhora um pouco a iluminação aqui. Então, metade chega amanhã, a outra metade, a outra metade, a outra chega na quinta. Meia quarta? É isso. Na quinta. But, eu quero tentar fazer uma make aqui. Então, só pro Reels. Então, não vou nem, tipo, gravar nem nada. Vou só mostrar um pouquinho do processo. Pra gente ver se vai dar certo, não é mesmo? É, pra fazer uma sombra roxa. Pessoa inventa a moda, né? Pessoa gosta de inventar a moda. Mas, ó, tem essa sombra bonita aqui da Essence. Purple. Temos lápis purple. Da Essence também. E aí, assim, as coisas vão, né? Você vai criando aí a sua make. Temos uma outra palette aqui. Essa aqui, ó, da Ruby Rose. Mas não sei se vai funcionar porque eu quero. E é isso, entendeu? Toda vez que vai inventar a maquiagem, a gente tem que sair caçando sombras, né? Pra ver o que vai funcionar. O que não vai funcionar. E piriri paroró. Eu tenho mais ou menos noção do que... Ai, que... Gente, eu não lembrava que tinha essa paleta. Tá maqui, linda. Olha isso. Acho que eu nem cheguei a usar. Vou usar. Vai estar tendo. Não lembrava dessa palette. Acho que eu tenho mais ou menos as cores que eu vou querer. Espero que funcione o que eu quero. Mas como é só transição, né? Dos stories vai ser, tipo... Os stories não. O reels vai ser coisadinho. Mas saindo do banho. Eu vou testar o olho primeiro e aí depois eu mostro o resultado no vídeo. Então vamos ver se vai dar certo. Bom, então... Vou aproveitar e mostrar um pouquinho aqui de bastidor. Provavelmente vai demorar um pouquinho pra subir esse reels. Mas vão lá me seguir no Instagram, tá? Eu espero que funcione também. Porque às vezes você faz todo o Paranauê e o negócio não vai dar certo, né? Então eu tô usando o paint pot da MAC de base, de sombra. Não fiz pele nada, vou fazer no final. Então eu só usei o Painterly, que é tipo da corzinha da minha pele. Só pra dar uma ajudada aqui na fixação e tal. Nossa, e a gente tem esse negócio bonito aqui também. Nossa, quanta coisa bela nós temos aí no roxo. Vou deixar aqui, vai aqui. E aí vou começar, então, a fazer aqui só uma basezinha no marronzinho mesmo. Antes de partir para o roxo. Ó, então fiz só uma basezinha aqui com marrom. Só pra dar uma profundidadezinha. Eu queria um roxinho, mas, claro, mas não temos. Então, a gente vai fazer com o que? Temos, não é mesmo? E aí, ó, acabou que eu achei um pigmento antiguérrimo da MAC. Qual é o nome? Cornflower. Que ele tem esse tom meio... É entre o azul e o roxo, na verdade, né? Mas por cima do outro roxo, ele ficou mais pro roxinho. Vou dar mais uma esfumada agora nessa bordinha aqui. Pra gente ver como é que vai ficar. E aí, que a pessoa vai inventar moda e faz o quê? Caga tudo. É, meu povo. Por isso que não faz tutorial, entendeu? Faz só quando tá pronto. Ficou tudo cagado. Vou tirar e vou tentar outra coisa. Ficou tudo cagado. Ufa! Resumo da ópera. Deu certo o segundo olho. Só que eu resolvi não mostrar aqui pra não dar spoiler. Se bem que tem um spoiler ainda na pálpebra. Porque usei uma cor por baixo que mancha um pouquinho. Mas vocês vão acompanhar lá no Instagram. E aí tomei um banhão. E aí tomei um banhão ali. Comecei a comer e esqueci. Tava dando o remédio da cor. Agora dei um coisinho pros dois. Gente, olha o tanto que eles jogaram de brinquedo pra sala inteira. Amanhã eu vou sair catando. Nossa, mas vou encerrar o vlog de hoje por aqui. Estou podre. A gente vai assistir o negócio da Britney agora lá no Netflix. Eita, que tá difícil de achar uma luz boa. Pera. Melhorou um pouco? Sim. Acho que assim, né? E uou, cansei. Tá amanhã nós estamos de volta, tá? Obrigado pela companhia. Amo vocês. Beijo. Tchau.